Olá a todos, sejam bem-vindos de volta ao canal Vejo Cogar Porcá Neste vídeo vamos falar sobre uma verdadeira lenda da televisão portuguesa O homem que durante anos nos fez rir e suspirar a olhar para os preços dos eletrodomésticos Sim, Fernando Mendes Parece que o nosso querido apresentador está prestes a despedir-se a televisão Mas há uma história por trás disso tudo Então, se querem saber porque é que ele vai deixar a estação pública e o que o futuro lhe reserva Fiquem por aí Com 61 anos, Fernando Mendes tornou-se numa verdadeira galinha de ovos de ouro da RTP Ele é o apresentador mais bem pago da estação, recebendo o ordenado generoso de 20 mil euros por mês Mas numa entrevista recente ao programa Noite das Estrelas da CMTV Fernando Mendes confessou que o dia de despedida está a aproximar-se E quando acabar o preço certo, ele quer focar-se nos seus teatrinhos, como ele próprio diz E sabem que mais? Fernando Mendes teve uma grande paixão pelo teatro Como é do conhecimento de todos nós Nos últimos anos, o apresentador tem dado pelo país com o espetáculo insónia É um projeto que lhe traz uma alegria imensa E ao que parece, é para aí que ele quer direcionar toda a sua energia quando deixar a televisão Durante mais de duas décadas, Fernando Mendes deu tudo pelo programa E em troca, conquistou uma legião de fãs e meteu a RTP no topo das audiências E este amor não foi só do lado do público Em 2018, a própria TVI tentou levar Fernando Mendes para o seu lado Mas este recusou veementemente A resposta dele foi clara e direta Não sou burro e não sairei de um programa que tenha sucesso Para integrar outro formato que me pode queimar O dinheiro não é tudo, disse ele na altura E não é que a RTP recompensou por esta lealdade? Pouco depois, o canal público ofereceu-lhe um aumento carintinho de 5 Fernando Mendes continuava a ser o ouro do favorito dos portuguesos Agora, a receber um sólido de 20 mil euros por mês Quem é que não gostaria? Fernando Mendes mostrou mais uma vez que a lealdade É uma característica rara no mundo da televisão Mas que para ele faz toda a diferença Mas, agora com este capítulo a chegar ao fim Fernando Mendes não quer mais projetos televisivos O próprio disse, nem outro concurso, nem mais nada na televisão Quando o preço serve de chegar ao fim Ele quer focar-se exclusivamente nos palcos Algo que sempre fez com tanto entusiasmo O que é certo é que ele deixa uma marca imensa na televisão portuguesa E no coração de milhares de portugueses Ver o Fernando Mendes à frente do preço certo Tornou-se uma espécie de ritual nacional Vamos todos sentir a sua falta na televisão Mas temos de respeitar o seu desejo De se dedicar à sua paixão pelo teatro Fernando Mendes pode estar a despedir-se da televisão Mas nós vamos continuar a vê-lo em palco A fazer o que ele tanto ama E vocês, o que acham desta decisão? Deixem a vossa opinião aí embaixo nos comentários Acham que ele faz bem em abandonar a televisão Ou devia aceitar outros projetos? Deixem também um like Partilhem o vídeo com os vossos amigos E não se esqueçam de subscrever o canal Para mais novidades dos famosos Nós voltamos com mais um vídeo Para ver a escolha por cá Até lá